Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então quando ele diz que o ser na sua indistinção é equivalente ao nada. Bom, Hegel, considerado independentemente da sua interação com qualquer outro, é um nada. Mas você não pode aplicar isso a Deus. Porque Hegel, no tempo em que ele era nada, ele não podia nada. Hegel, antes dele ser gerado, ele não podia fazer coisíssima nenhuma. Então, ele só existe em função de um outro. Que é a mãe e o pai, tá? Então, é o outro que o determina, por assim dizer. Mas é porque Hegel não tem a capacidade de se gerar a si mesmo. Mas se você aplicar a mesma coisa a Deus, a criação se torna impossível. Se Deus precisa necessariamente colocar um outro para que ele seja alguma coisa, ele não poderia ser nada antes de ter colocado este outro. Mas se ele não era nada, como é que ele podia inventar o outro? Quer um conselho? Esqueça, Hegel. A filosofia de Hegel vale, por causa de certas análises particulares que ele faz de certos processos históricos, aí ele é brilhante. Mas como esquema geral, aquele é um absurdo completo. Então, o ponto de partida do estudo da psique é a aceitação da presença do ser e da unidade do ser. Aliás, esse é o princípio de qualquer conhecimento. Se você não aceita essas coisas, não dá nem para dar o primeiro passo. Quer dizer, nós estamos num universo efetivamente existente. Você não pode dizer nem sequer objetivamente existente, porque tudo que é subjetivo também está dentro desse universo. Então, nós dizemos que é um universo efetivo, não objetivo. Efetivo quer dizer, ele não é potencial. No sentido do outro ano, da... Um universo atualmente existente. Mas atual no sentido não da... Temporal. No sentido de ato. Eu digo, está existindo. Ele está presente na sua totalidade, não somente em parte. Embora você só possa ver partes. Mas você pode estar consciente da presença dele. Nós sempre estamos conscientes da presença de elementos que nós não vemos. Quer dizer, o invisível e o inacessível são componentes integrais da experiência. É uma besteira você dizer que existem os objetos de experiência e existe o inacessível para trás daquele. Ele fala, não, o inacessível faz parte da experiência. Se você só tivesse o acessível, você não teria nada. Por exemplo, o fato de que todas as coisas que você vê, você só vê por um lado. Sempre foi assim. O fato de que todos os organismos viventes que você vê, você só vê na sua superfície, porque se você abrir o organismo, para ver o que tem dentro, você matou o outro. Então, isso quer dizer que o invisível está permanentemente, o invisível, inacessível, o aparentemente incognossível, está presente no tecido do cognossível e está presente de maneira, vamos dizer, extremamente ativa. E é isso aí que eu chamo, vamos dizer, o círculo de latência. Tudo o que você percebe, você não percebe só como coisa ou como aparência, mas como potencial de ação, mediata e imediata. E o exemplo que eu dou é o seguinte, você está andando para uma rua e está lá um cachorro deitado. Você sabe o que é aquele cachorro. Quando você passar por ali, ele pode não fazer nada. Ele pode latir para você, ele pode te atacar, ele pode sair correndo, ele pode te abanar o rabo, pode fazer uma série de coisas, mas é seguro que ele não vai sair voando. Se você não souber disso, você não sabe que é um cachorro. Se você não percebe imediatamente todo esse potencial de ação no cachorro, você não sabe que é um cachorro. E, no entanto, você não viu nada disso. Quer dizer, o simples reconhecimento de que é um cachorro é o reconhecimento não somente de uma figura física aparente, mas de um potencial de ação. Se combinam? Não, 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 eles não se combinam. Eles são imediatamente presentes. Perceber um cachorro é perceber um bicho que pode fazer tudo isso. Não é que você percebe o formato de cachorro e daí você sai pensando, ah, ele pode latir, ah, ele pode abanar o rabo. Não, o cachorro pode fazer tudo isso e você percebe que... É porque ele pode fazer tudo isso, porque ele é um cachorro. Se tem um passarinho, você sabe que ele pode sair voando. Esses momentos não são separados. Não há uma composição de elementos. Eu não estou compondo uma figura física com o potencial de ação que eu inventei, que eu pensei. Eu não pensei em nada. Eu vi um cachorro, portanto eu vi um bicho que late, eu vi um bicho que abana o rabo, eu vi um bicho que morde. E se eu vi um passarinho, bom, eu vi um bicho que voa. Está compreendendo? Isso quer dizer que o que se chama percepção sensível é uma coisa que não existe. Pura percepção sensível não existe. A pura percepção sensível seria apenas a coleção dos dados que são, vamos dizer, por exemplo, os estímulos visuais que você está recebendo, totalmente separados do potencial de ação. Por isso nunca aconteceu. Tem um recém-nascido, um recém-nascido que não sabe nada. Ele recebe um monte de estímulos e não sabe o que é nada. Mas ele percebe as coisas totalmente paradas? Primeiro, ele só percebe aquilo no qual ele presta atenção. E ele presta atenção no quê? No seu próprio corpo. O seu próprio corpo está parado, é uma figura estática para ele, na qual depois ele acrescenta o potencial de ação? Ou ele já está agindo imediatamente? Ele já percebe o seu corpo como uma entidade viva, que se move, é? Está entendendo? Ou seja, você não pode supor uma pura percepção sensível, nem mesmo num bebê. Toda percepção é acompanhada da percepção do círculo de latência, ou seja, ela é a percepção do círculo de latência, e não de meras aparências estáticas. A impossibilidade compõe a figura de cada ente. Se você vê o gato, você sabe que o gato não vai latir. É uma espécie estimativa? Não é estimativa. Não é estimativa. Isso é a percepção. A estimativa é uma segunda coisa. Quando você começa a avaliar conscientemente. Eu digo, se você vê o cachorro, você sabe que ele pode fazer tudo isso. Agora, o que ele vai fazer? Daí eu olho o jeitão dele e falo, parece que ele vai me atacar. Isso é estimativa. Para fazer a estimativa é necessário que você tenha percebido o círculo de latência, senão não dá, porque vai estimar o quê? Está compreendendo? Então você percebe um conjunto de possibilidades latentes que está ali, vamos dizer, presente de certo modo. Está latente, mas latente quer dizer escondido. Está latente, mas na verdade está latejando, está quase aparecendo. Está certo? Só que daí você quer avaliar o que pode acontecer. Daí entra a estimativa. Ou seja, dessas várias coisas que ele pode fazer, o que é mais provável que ele faça? Está entendendo? Então, note bem que quando nós podemos distinguir conceptualmente percepção sensível e estimativa. Mas essa distinção é só conceptual, ela não existe na realidade. São dois nomes, mas não quer dizer que essas coisas apareçam separadas. Quer dizer que entre o que nós chamamos de percepção sensível e a entrada em cena da estimativa, tem uma outra coisa. É o imediato e imediato? Sim. Quer dizer que perceber um ente é perceber imediatamente o que ele pode fazer e o que você pode fazer com ele. Se não, o mundo seria uma coleção de figuras estáticas que só se animaria pelo seu esforço de imaginação. Está entendendo? Estaria tudo parado e as coisas só se movem quando eu começo a pensar nelas. E não é assim. Está compreendendo? Então, se eu vejo uma árvore, eu sei imediatamente que ela não vai vir na minha direção. Exceto o meu filho Pedro. Ele vê um poste e o poste avança, velozmente, na direção do cara dele. O poste bêbado. O poste bêbado. Então, Então, exceto a desse caso, tem um filme que a máfia manda matar um sujeito e daí ainda manda um representante no enterro dele. Para tripudiar em cima. Daí ele chega, está lá a viúva chorando e ele pergunta assim, cínicamente, de que coisa é morto o vosso marido? E outra responde, é andato de encontro a um proietil que é venido em sentido contrário. Quer dizer, nós não percebemos as coisas como meras aparências, mas percebemos como seres. se você perceber com meras aparências, quanto tempo você levaria para preencher todas essas aparências de realidade e de potencial de ação, se isso dependesse do seu pensamento? Seria uma trabalheira sem fim? E quando você vê coisas estáticas, as coisas estáticas, elas têm essa característica de que elas não fazem nada, mas elas estão à espera de que nós façamos alguma coisa com elas. o que não é o caso dos seres vivos que se movem. Então, perceber um objeto estático é perceber o que? O que você pode fazer com ele. E se você não sabe o que você pode fazer com ele? Então ele tem um potencial incógnito que está à espera de que você o descubra. Está entendendo? Mesmo isso, você vê um... Sei lá, o senhor nunca viu um cinzeiro, ele vê. A criança. Que raio de coisa é isso? Quer dizer, o que dá para fazer com isso? Quer dizer que mesmo, vamos dizer, a ação passiva desses objetos é um círculo de latência. E é pela distinção do círculo de latência que você percebe a diferença, sei lá, entre um cinzeiro e um hipopótamo, por exemplo. Está entendendo? Então, de cara, não há percepção sensível pura. E, segundo lugar, o que você percebe a mais, além da percepção sensível, não é projetado pela sua mente. Não haveria tempo para fazer uma coisa dessa. Está entendendo? Por exemplo, para eu pensar se o cachorro vai me morder ou não, eu já tenho que ter percebido que ele tem. tem vários potenciais diferentes entre os quais eu de me morder. Qual desses potenciais que vai entrar em ação? Fala, bom, aí não dá para você saber só por percepção. Aí você precisa pensar. Aí você tem que usar a imaginação, né? Ou a estimativa, como se chama especificamente nesse caso. Está entendendo? Então, você vai ver que essas distinções todas, que se consagram desde o tempo de Aristóteles até a escola, elas são apenas nomes de coisas. Agora, como isso funciona? Eu falo, bom, é diferente, né? Por exemplo, quando Aristóteles diz assim, que nós formamos os conceitos gerais pelas similaridades entre os vários seres. quer dizer, aquilo você vai conservando na memória e tem os seres parecidos, então você forma o esquema geral da espécie. Ele está descrevendo o processo real da formação dos conceitos gerais? Ou apenas o esquema lógico dela? É apenas um esquema lógico. Porque, na realidade, eu não poderia comparar uma coisa com outra se eu já não tivesse percebido cada uma delas como representante de uma espécie. Ou seja, eu não posso formar a ideia de espécie por vários indivíduos que eu não sei o que são. Na hora que eu vejo um ser, ele é uma espécie. Daí eu vejo um outro e eu vejo se ele pertence à mesma espécie ou não. Portanto, a ideia de espécie já está dada para cada indivíduo. O primeiro gato que você viu, ele é a espécie gato. Está entendendo? Quer dizer, a espécie, a forma da espécie está manifesta integralmente em cada um dos seus indivíduos. Porque se faltar alguma coisa nela, se faltar alguma coisa para ser um gato, não é um gato. Está entendendo? Então, o que ele está descrevendo é apenas o esquema lógico interno que está subentendido na formação da ideia geral. E não o processo real pelo qual ela se forma. Isso aí deu confusão durante dois mil anos. Até hoje tem gente que acredita que nós vemos primeiro os indivíduos e depois as espécies. porque é uma coisa absolutamente impossível. Porque mesmo se eu for comparar dois indivíduos, eu vou comparar o que de um com o que do outro? Aqui tem um gato marrom e aqui tem uma bola de futebol marrom também. Você vai comparar pela cor, então o gato pertence à mesma espécie da bola. Mas é assim que eu faço? Não, eu percebo duas formas integrais. E essas, se são formas integrais, já são a ideia da espécie. Está compreendendo? Mesmo que a espécie tenha um exemplar só. Qual é o sentido lógico, então, disso que ele quer dizer? Ele quer dizer, vamos dizer, que a ideia da espécie ela contém dentro de si vários indivíduos. Quer dizer que ela está como um coletivo que abrange vários seres que são idênticos sobre certas pernas. Essa é de fato a estrutura lógica da coisa, é essa, mas isso não é... Vamos dizer, ele não está falando de psicologia, ele está falando de lógica. Então, logicamente, uma espécie é um grupamento de indivíduos que tem certas similaridades estruturais. Mas, psicologicamente, se você vai contar a história da origem da ideia de espécie, ela não pode ter se formado assim. É impossível se formar assim. Então, voltando, nós temos aí a noção da presença do ser e nós temos a noção da unidade do ser. Sem isso, nós não podemos conhecer nada, 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 nada. Quer dizer, que se entre o ser e o ser mesmo houvesse um intervalo de nada, se o ser estivesse entrecortado pelo nada, não seria possível conhecer coisas desse maneira. Então, nós estamos presentes diante e dentro de um campo que nós chamamos de realidade, cujos limites nós não conhecemos, mas que nós sabemos que está presente a nós na sua totalidade. Nós sabemos que a parquítenos é inacessível e está lá do mesmo jeito, porque se ela não estivesse, haveria um intervalo, haveria um hiato. Entenderam? Então, nós sabemos que o ser não é divisível sobre esse aspecto. é senhor. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto